Hoje estamos em Irani, Santa Catarina, onde vou mostrar para vocês um anfiteatro abandonado. Quem não é inscrito, se inscreva, deixe um like, compartilhe e ative o sininho. Vem comigo, bora ver esse anfiteatro abandonado, uma obra abandonada pela prefeitura de Irani. Foi feito até um lago artificial aqui, próximo para incentivar o turismo da cidade. Mas hoje está deteriorado e servindo de alvo para uso de drogas. Olha as arquibancadas. Um lugar muito bonito aqui, aliás. Um lugar muito bonito aqui. Foi derrubado até as paredes aqui. Pelos vândalos. Corre água por dentro. Corre água por dentro. Tchau, tchau. Tem até pichações aqui. Olha lá, hipócritas. Hipócritas, filhos do sistema. Acho que aqui ia ser feito o palco, eu acho. Olha o tamanho da estrutura. Tem até abelha ali, olha. Cachos de abelha. Olha só. O lugar é enorme aqui. Vou mostrar pra vocês o lago. Que faz parte do projeto, né? Primeiro eu vou mostrar os banheiros aqui. Aqui também serve de um lugar de abatedouros. Bastante pichações também, ó. Pra ver que é um... Local bastante frequentado por... Por drogados. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.